Segura! Segura ele de lado! Bate a foto! Bate a foto! Levanta ele aí! Cuidado! Cuidado! Segura no alicate! Segura no alicate que o alicate não vai abrir! Aqui já era! Olha a porrada do peixe! E no Joãozinho! Caralho! Não, moleque! Valeu a pescaria! Vai lá! Vai pagar de... Olha! Criança ali! Colega do céu! Vai tirar a foto! Pera aí que eu vou tirar também uma da foto! Caralho! Cura lá! Cura lá lá! HAHA! Tchau! Tchau!